No ano passado o Cruzeiro foi muito prejudicado, não só o Cruzeiro, o torcedor cruzeirense foi muito prejudicado por causa da alteração dos horários, porque o Cruzeiro não tinha fechado ainda com a detentora dos direitos do modo que eles queriam. Colocar o jogo do Cruzeiro para três horas da tarde numa terça-feira, quatro horas da tarde numa quinta-feira, ele foi muito prejudicado. E aí tivemos essa denúncia desses ingressos do Atlético e América, que foram distribuídos aí, vendidos, e colocaram o torcedor americano no outro determinado setor que não deveria ter ficado em relação à América. E agora a ausência das medalhas no final do jogo aí. Fora também a fala da Federação Mineira no início do campeonato, que falou que teria um olhar mais cauteloso com os gramados e com os campos do Campeonato Mineiro. Então a senhora Federação Mineira, eu acho que está muito confortável para ela. Está muito confortável que o povo não está cobrando ela direito as coisas que acontecem. Sabe, de quem é a responsabilidade? Quem vai vir à pública explicar essas coisas que vocês fazem, 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 e não tem explicação nenhuma? Porque depois quando o Cruzeirense fala que é uma federação de atleticanos, vocês acham ruim, vocês vão brigar. Quando a gente fala que a Federação Mineira é o pai do Atlético, vocês acham ruim, vocês ficam bravos por causa disso e tal. E são erros e mais erros que acontecem dentro da Federação Mineira e vocês não justificam, não melhoram e não explicam para os torcedores mineiros. Mais do que isso, para o povo mineiro. Então eu acho que está na hora da Federação Mineira começar a ser responsabilizada e começar também a dar declarações e explicações sobre o que acontece.